Para a Grinu Sira, a rua sob o arco nosso Sambalo, não é bem enfeita e a estrada protocolo Sira. Para a Grinu Sira, a rua se parte direção à estátua Nicola Lobato, com o Moro, a rua sob o arco nosso Sambalo, não é bem macantes, não é? Para a Grinu Sira, não é bem enfeita e a estrada Ninin, do município Irida, onde sim uma visita a Papa Francisco e Timor-Leste. Arco nosso Sã, não é bem enfeita e a estrada Ninin, para a Grinu Sira, a rua sob o fali, menina Papa Francisco, a ala viagem, a nação Singapura e a loronção de seguida, fulano, não é? Tira observações de imensas, a Sã Sira, não é bem, mas para a Grinu Sira, a rua sob o arco nosso Sira, não é bem enfeita e a estrada Ninin, a estrada Ninin, a estrada Ninin, arco, bandeira, aifunan, desenho Papa Nian, o se parte à direção rotunda, a estátua Nicola Lobato, com o Moro, Fatorrada, a Itaraclaran, mandarim, no motel. Molo Papa Francisco, a ala viagem, a nação Singapura e a loronção de seguida, fulano, líder da Igreja Católica, a Sra. Malo, Rosa Ventura e Sira e a Centro Convenção Estilhe. David Gonçalves, Amélia Soares, de Amém. 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 Amém.